assistindo, aqui seria meio que, vai ficar na playlist de assentamentos, mas aqui mais uma dica do Fallout 4, se vocês quiserem fazer aquele troféu líder benevolente, eu quando eu fiz, eu fiz aqui no Drive-in Starlight, vou colocar como que eu fiz e explicar mais ou menos como é que funciona a lógica deste assentamento aqui, tá? Neste momento, ele tá com 92% de felicidade porque eu mexi em algumas coisas, eu tirei algumas coisas daqui, por isso que tá em 92, mas tudo que eu fiz aqui foi com jogo Vanilla, tá? Sem DLC, sem nada. Então, vamos começar do básico, aqui é a entrada do assentamento, não importa ela, só coloquei isso aqui porque a estética é bonita e porque às vezes as coisas vêm aqui, dá pra eu ficar, dá pra eu ficar fazendo isso aqui, só por isso, vou pegar a cover. O assentamento, pode ver que aqui eu não fiz muita coisa, você pode fazer aqui uma vila bonitinha porque é um dos locais mais planos do jogo, tá? Não tem muita terra pra você plantar, só dá pra plantar ali ou num pedacinho bem aqui, então você vai ter que ficar colocando aqueles negócios embaixo se você quiser plantar direitinho. Tem bastante aldeões aldeões aqui, ele é, tem 11 aldeões. Coisas que precisa pra isso. O purificador de água pra ter abastecimento basicamente infinito. Segurança tem que tá alta, então pode olhar que ela tá com um pouco de segurança. Tem algumas torretas, a torreta lança-missil, isso aqui é tudo vanila. Tá saindo fumaça demais dali, acho que tem algum gerador quebrado, a gente já vai ver isso aí. Essa cabana aqui foi porque eu ficava voltando aqui muitas vezes, então eu deixei aqui fácil pra mim, tá? Eu mostrei uma basezinha pra mim aqui, pra fazer o gerenciamento deles. A base dos camponeses é essa daqui, que é a principal. O que que tu coloca? Tira ela do chão pra dificultar o acesso dos inimigos. Enche de cama, pra você colocar eles. Quantas camas? Seu carisma é mais 10. Que é, se você for encher aqui, é sempre seu carisma é mais 10. Aqui só tem 11, mas pode chegar a mais do que isso, por causa do meu carisma. E aqui embaixo você vai encher de loja. Aqui em cima você vai encher de loja. Que lojas? Eu consigo selecionar só as que trazem felicidade, que é o vendedor de roupas, o bar, o vendedor de tranqueira e a clínica. Coloca só eles aqui. Provavelmente é porque eu tirei o cara daqui que diminuiu um pouquinho a felicidade. Você enche aqui de coisas que trazem felicidade. Todos esses que tem essa carinha embaixo, servem. Isso se você não tem DLC, tá? Se você tem DLC, tem jeito mais fácil de você fazer isso. Enche aqui com esses empórios, com os vendedores de roupa e com clínica médica. Porque isso gera felicidade. Meu toque tá falando pra eu olhar isso aqui. Deixa seus geradores escondidos. É o que eu imaginei. Tem o gerador quebrado. É, eu nem tô jogando mais nesse save, mas é que meu toque fala pra eu fazer isso. Deixa a parte... É, ó. Dos seus geradores ali, fora de acesso. Provavelmente o que deve ter acontecido, esse local foi atacado quando eu não estava aqui e tomou um tiro bem ali, ó. Daqui pra lá. Então você deixa os seus geradores fora de acesso dos NPCs. Pra quem não sabe de um jeito fácil de fazer isso, coloca... Vê o meu vídeo referente ao Beco do Enforcado, que eu mostro como é que você faz isso. Você põe uma parede na frente e usa o conduíte pra atirar de lá de dentro. Isso pra quem tem DLC. Se você não tem DLC, só tem o jogo base, faz isso aqui. Põe esse local aqui, deixa só uma fresta aqui que a chance de eles acertarem é bem baixa. Pode ver que eles quebraram esse gerador. Provavelmente na hora que foi atacado, o tiro veio nesse ângulo aqui e pegou. Deixa eu pular ali. Aí. Aqui. As torres lançam... Lança míssil. Mais as torretas. Não precisa nem ser a torreta pesada. Já dão conta do recado. Os ataques vêm todos nessa direção. Nunca vêm de outra direção. E fora que se vier de outra direção, eles vão dar a volta e vêm pra frente. Então, isso aqui dá mais do que conta do recado de aniquilar qualquer coisa que esteja por aqui. Se você está com o jogo Vanilla e ainda não conseguiu, faz isso e não vai dar o 100%. Se eu colocar alguém pra aquela loja que está ali, colocar alguém, designar pra essa loja que está faltando e esse bar que está faltando, aquele número ainda sobe pra 95, 96. O que você precisa fazer? Tem mais dois itens necessários pra fazer o líder benevolente. Eu fiz na época aqui mesmo, aqui eu já atirei. É, o ataque que esse local sofreu foi de gulso. Não faz sentido, aquele negócio está quebrado. Mas tá beleza. Você pode pegar isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Decorações. Parede. Tem que ser pinturas. Pega as pinturas. Cadê os que não tem símbolo? Essas daqui. E enche de pintura o local. Eu tinha colocado essa aqui do gatinho. Você pode empilhar uma na outra, que a felicidade sobe. Você pode vir aqui e encher de pintura, que não tem problema, tá? A felicidade do local começa a subir. Aqui eu tirei pra poder aumentar a barrinha ali de... O espaço que eu construí. Enche de pintura. Dessas pinturas, decorações. Tem que colocar decoração. As decorações que não sejam... Dessas outras aqui, de exibição... Estátua, esse tipo de coisa. Tem que ser decoração de parede. E que não seja placa, tá? Placa ou miscelânea. Tem que ser pintura. Criaturas montadas. Eu não lembro se dá. Pintura é certeza. E algumas decorações de piso. Sem ser de DLC. Essas daqui, se eu não me engano, não é... De DLC. Você pode ver que elas trazem felicidade. Mas não precisa ser dessas, não. Tem outras que também dão felicidade, tá? O mais seguro é você... Exceto essas rasgadas. O mais seguro é você colocar quadro. Enche de quadro. Quando você tiver feito isso, você vai ver que aquele mostrador vai subir para mais ou menos... 97, 98. Ah, 97, 98 ainda não é 100%. E para o troféu precisa de 100%. Para isso serve esse carinha aqui. O sino. A felicidade do assentamento sobe, você ganha um bônus quando você está presente. Quando o líder está presente, nesse caso você, no assentamento, tem um bônus de felicidade. Os aldeões, os camponeses, tem a tendência de ficar mais felizes quando você está por perto. É, é uma merda aquele lugar. Você tem a tendência de ficar, eles têm a tendência de ficar mais felizes estando perto de você. Então você vem para cá e com perto, é perto mesmo, não é você lá na Casa do Chapéu e eles aqui. Aí você vem aqui, bate o sino, que não importa onde eles estejam no assentamento, se eles estão na fazenda, estão dormindo, estão na oficina, ou estão trabalhando, eles vêm aqui até você. Eles vão te cercar e você fica aqui, parado, esperando. Eventualmente o troféu vem. Uma hora ou outra, o troféu vai pipocar na tua tela. Aí o que você faz? Você deixa toda essa estrutura montada. Quando você vê que chegou em 98%, chegou bem alto o percentual, bate o sino e fica aqui esperando. Eles vão se juntar e vai tomar um café. Quando você voltar, provavelmente o troféu vai pipocar na tua tela, porque ele começa a subir bem devagar. Aqui provavelmente não está subindo, apesar de eu estar mexendo ali. Primeiro porque eles estão sem dois vendedores. Se você deixar a loja sem vendedor, diminui a felicidade. Você montar a loja de vendas e não pôr ninguém trabalhando nela, diminui a felicidade. E também por causa disso aqui. Você deixar aqui cheio de dinheiro e outras tranqueiras. Nossa, tem tudo aqui pra mim. E outras tranqueiras. Deixar a bancada, deixar a oficina com dinheiro e recursos, nesse caso comida, água, esse tipo de coisa. Diminui a felicidade, porque eles se sentem em perigo. São coisas que vão diminuir a felicidade. Então, esse é um tutorial rápido de como você fazer esse troféu. Então, valeu, falou e até a próxima. Fui.